Fiação aparente no seu painel de TV? Não mais! Nesse vídeo eu vou te dar 4 dicas simples e práticas para você fazer na sua casa, esconder toda essa fiação e deixar o seu painel muito mais bonito. Olá, meu nome é Amanda Mello, sou arquiteto e urbanista e hoje eu vou compartilhar algumas dicas para você esconder toda essa fiação que está exposta aí na sua sala ou no seu quarto. A gente sabe que esses fios acabam prejudicando esteticamente a beleza do nosso ambiente e não fica nada bonito, não fica nada legal e muito menos funcional e prático no nosso dia a dia. Então a gente já vai começar com uma dica que a gente tem que pensar antes porque ela envolve uma quebradeira, ela envolve a questão do serviço do pedreiro, do pintor então a gente já tem que pensar com antecedência ou quando você está reformando o seu ambiente que é utilizar o tubo de PVC. O tubo de PVC ele é utilizado justamente para a gente ter passagem dos fios ele é embutido na parede, eu vou mostrar para vocês como é que funciona né ele é embutido na parede e ele tem ligação entre a TV e o móvel de baixo então a gente consegue passar toda essa fiação, toda essa parte dos cabos né que a gente tem dos aparelhos e da TV por dentro desse tubo então você tem N possibilidades de brincar ali com o seu painel de TV você pode simplesmente pintar a sua parede e deixar o móvel de baixo né com a televisão só na parede, somente a televisão você pode utilizar um painel de revestimento você pode fazer algum detalhe em marcenaria apesar de não precisar a gente pode colocar um revestimento de tijolinho enfim, dessa forma utilizando o tubo de PVC como passagem dos fios né esse tubo embutido na parede a gente consegue ter N possibilidades para criar um modelo de painel e ficar muito mais limpo, clean e esteticamente belo a segunda dica é para quem não consegue de forma alguma sem possibilidade nenhuma embutir o tubo PVC mas quer deixar embutido né a questão dos fios, todo esse cabo passando que é criar uma parede falsa sim, a gente consegue criar uma parede falsa de poucos centímetros para a gente passar toda essa fiação e essa parede falsa pode ser feita com dois materiais que é o Drywall e o MIDEF o Drywall ela é uma parede falsa que tem a estrutura metálica com o fechamento em gesso acartonado então ele a gente consegue ter uma flexibilidade de espaço muito bom porque o gesso acartonado junto a essa estrutura metálica tem poucos centímetros então a gente deixando ali na parte interna para passar toda essa fiação no mínimo 3 centímetros, mais a espessura a gente vai perder ali em torno de uns 5 a 8 centímetros no seu espaço então isso é muito pouco em relação a criar uma parede falsa de tijolo criar uma parede falsa de outros materiais então nem pense em fazer isso que você vai perder muito espaço caso você queira fazer uma parede falsa, faça de Drywall ou MDEF Drywall é muito bom porque a gente consegue fixar outros materiais em cima do Drywall tem várias possibilidades de criar painéis igual do tubo PVC a gente pode colocar o revestimento quem é amante do tijolinho, gosta do tijolinho no painel de TV você pode fixar o tijolinho você pode simplesmente emassar e pintar e fazer um cimento queimado enfim, a parede falsa ela facilita muito o processo e a gente tem o mesmo resultado de quando a gente consegue passar o tubo PVC porém nesse caso a gente não consegue utilizar essa parede em si que é a do fundo por isso a gente está criando uma parede falsa de Drywall o outro modelo, outro tipo de parede falsa que a gente pode fazer é de MDEF e nesse caso a gente pode utilizar de duas formas a gente pode utilizar o MDEF cru que a gente pode fazer essa estrutura também tipo a do Drywall e dar um acabamento por cima seja revestimento, seja pintura seja toda essa questão que a gente consegue fazer no acabamento de uma parede convencional ou optar por utilizar o MDF normal mesmo que é o que tem um acabamento por cima você pode fazer um painel amadeirado, você pode fazer um painel de duas cores você pode fazer um painel ali de ripado enfim, a gente tem N possibilidades quando a gente fala de painéis de MDF então criar uma parede falsa quando você não tem condição de utilizar a parede existente e é ela que você quer utilizar para fazer o painel de TV é uma ótima opção aproveitando que a gente já está falando de MDF a terceira dica é criar um painel de MDF mais reduzido um painel de MDF mais de baixo custo vamos dizer assim quando a gente fala de painéis de MDF a gente pensa em painéis caríssimos em painéis grandiosos, em painéis com muito MDF e não necessariamente a gente precisa fazer dessa forma a gente pode ter painéis em MDF mais simples com menos produto do MDF em si mas que ficam tão lindos quanto aqueles grandiosos e cheios de marcenaria que a gente vê vou te mostrar dois painéis que a gente fez no escritório um já está pronto e o outro está em processo de fabricação na marcenaria esse primeiro aqui é o que já está pronto qual que foi a técnica que a gente usou qual que foi a expertise que a gente utilizou para fazer esse painel e não tampar também o revestimento do fundo eu peguei essa obra na hora que toda a estrutura já estava pronta então a gente não conseguiria passar o tubo PVC por trás que seria o ideal nesse caso e para a gente não perder essa parede toda revestida para a gente não esconder ela toda em painel a gente pensou no painel reduzido que é a gente vai colocar os aparelhos nessa parte de cima onde a gente tem a prateleira de cima então os aparelhos vão ficar posicionados ali e a gente tem esse painel do fundo que faz a ligação entre a prateleira e o móvel de baixo e é atrás desse painel que a gente passa toda a fiação tanto dos aparelhos, da TV, essa questão de ligação da tomada então a gente consegue ter essa ligação acabar de esconder os fios, deixar esses fios todos ocultos e mesmo assim ter a limpeza ter um painel limpo ali e esteticamente belo por quê? porque a gente utilizou o painel para interligar os dois móveis e a gente conseguiu ter tudo oculto ali e deixar um painel super belo na segunda opção é uma opção ainda mais compacta vamos dizer assim porque a gente não tinha espaço de circulação então a gente eliminou o móvel de baixo por quê? porque a gente iria perder demais a gente só tem 70 cm de circulação que já é o mínimo e já é apertado então nesse caso a gente só fez o painel na lateral que é onde a gente vai passar os fios da TV em relação aos aparelhos e eu coloquei a prateleira de cima também que é onde a gente vai deixar os aparelhos expostos então essas são duas possibilidades que a gente pode fazer nesse caso mas a gente tem inúmeros modelos de painéis que a gente pode pensar de acordo com a sua casa de acordo com a sua necessidade e a última dica é pra quem quer ter um painel de TV mas não tem nem a ligação elétrica no ambiente na parede que quer colocar o painel de TV que é utilizar a fita eletrificada a gente precisa de um ponto de energia pra gente puxar essa fita pra gente conseguir levar a eletricidade até onde a gente vai ter a nossa TV nesse caso a fita é muito fininha depois a gente vem com o acabamento é só você amassar a parede lixar e pintar vai ficar como se fosse a parede lisa porém nesse caso a gente só está levando a eletricidade até o ponto o que a gente faz com o fio, com a fiação pra não deixar aparente que é a proposta desse vídeo no caso se você tem uma televisão maior o ideal é a gente colocar os aparelhos e deixar toda essa fiação por detrás da televisão que é a única forma pra gente esconder os fios nesse caso quando a gente fala da conexão da televisão com os aparelhos então o que eu faria nesse caso se eu não tivesse nenhum ponto de eletricidade mas quisesse criar toda essa questão do painel que é levar a eletricidade até o ponto da televisão é onde vai ficar então vou criar a tomada da televisão e usaria por exemplo, usaria mais a rede wi-fi pra gente conseguir compartilhar e não ter que colocar muita coisa atrás mas vamos supor, se você vai utilizar a Alexa que é um aparelho pequeno você coloca atrás da sua televisão tá tudo certo e fica tudo muito bonito e é muito bom pra utilizar principalmente em quartos às vezes são casas mais antigas às vezes são apartamentos principalmente apartamentos ou casas alugadas que a gente não consegue fazer a quebradeira essa fita eletrificada ela é muito boa por essa questão porque a gente consegue ter uma flexibilidade de levar nossos novos pontos e a gente consegue ter essa flexibilidade de não ter quebradeira de não ter muita sujeira porque é isso que faz a diferença e é uma ótima opção pra quem não tem essa possibilidade de ou fazer um painel de TV ou passar o tubo PVC ou criar uma parede falsa no ambiente essas foram as 4 dicas pra você né que quer deixar o seu painel de TV muito mais bonito teve dica pra quem tá em obra pra quem tá reformando pra quem não consegue mexer na parede porque tem uma parede estrutural pra quem quer investir um pouco mais em marcenaria pra quem quer investir um pouco menos em marcenaria então a gente tem várias dicas que você pode adaptar pra sua casa pro seu caso de acordo com a sua necessidade me conta aqui você gostou desse vídeo? gostou das dicas? já tem alguma dessa dica na sua casa? aqui em casa a gente utilizou nos dois ambientes tanto na sala quanto no quarto de visitas passaram tudo PVC por quê? porque eu já pensei com antecedência e já pensei assim eu não quero nenhum fio passando aqui na minha televisão na minha parede então eu vou esconder tudo aqui dentro da parede falamos bastante mas eu quero saber se você já tá inscrito aqui no canal se você ainda não tá inscrito no canal aproveita pra se inscrever e ativar o sininho porque você ativando o sininho o YouTube te entrega toda a notificação de vídeo novo aqui do canal e a gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta com várias dicas então se você gosta de acompanhar esse conteúdo de arquitetura interiores aproveita pra já se inscrever deixa o seu like que é muito importante porque assim eu entendo que você gosta dos nossos vídeos e eu trago mais vídeos nesse estilo e o YouTube também indica pra outras pessoas que assim como você gosta desse estilo de conteúdo e deixa aqui qual que é o próximo vídeo de dicas que você quer ver aqui no canal vai ser muito importante eu saber quais são os próximos conteúdos que você quer ver por aqui espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo e aí E aí